O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que o governo federal mira aprovar a reforma tributária com ampla margem na Câmara dos Deputados. A discussão da proposta deve começar hoje no plenário. E de Brasília, o repórter Afonso Marangoni tem todas as informações ao vivo. Boa noite, Afonso. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. Estou aqui no plenário, justamente o local onde essas discussões devem começar. Pelo menos este é o desejo do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. Ele disse hoje que quer que a discussão ocorra no dia de hoje e amanhã o texto da reforma tributária seja votado em primeiro turno. Por ser tratado de uma proposta de emenda à Constituição, são necessários dois turnos aqui na Câmara. Depois o texto tem que seguir para o Senado e mais dois turnos, portanto. Então há uma expectativa, uma articulação intensa para que tenha um consenso para a votação deste texto e que ele tenha os votos necessários. A reforma tributária, é importante sempre dizer, né, Laerte, ela tem o objetivo de simplificar o sistema de arrecadação do país, criando um único imposto que seria o IVA dual, que unificaria cinco impostos e, portanto, tornando mais previsível, mais simples o sistema tributário nacional. Este IVA dual abarcaria dois outros impostos, né, o CBS e o IBS. Então, nesta unificação é que está sendo aqui discutida pela Câmara. É importante também dizer que tem alguns pontos ainda que estão em discussão, estão sendo feitos ajustes a todo momento para agradar prefeitos, governadores e outros setores que ainda não estão confiantes para votar o texto do relator Agnaldo Ribeiro. Mas essas discussões estão avançando. Como você colocou, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com vários atores deste processo, inclusive o governador de São Paulo, governador do Amazonas, e ele disse que está dando um amparo técnico aqui para o relator para esta discussão e que é importante aprovar a reforma tributária, não apenas com os 308 votos que são necessários, mas com uma margem maior, justamente para sinalizar que isso não é uma discussão de governo e sim um projeto para o país. Vamos acompanhar o que disse o ministro. A atuação tem sido técnica no sentido de dar ao relator as melhores condições de incorporar eventuais mudanças no texto para que ele seja aprovado com ampla margem. Nós não estamos aqui mirando o número de votos necessário para aprovar. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia, tanto quanto aconteceu com o marco fiscal, de que é um projeto de país que está em curso, de que é algo que é para as futuras gerações. Ninguém está pensando no curtíssimo prazo em ganhos ou perdas. Estamos pensando que o Brasil vai crescer mais se essa reforma for aprovada. E o presidente da Câmara chamou uma semana de esforço concentrado para votar também dois outros temas importantes da pauta econômica. É a questão do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ligado à Receita Federal. E essa discussão pode ajudar na arrecadação do governo e ajudar também na sustentação do acabolso fiscal. O acabolso fiscal quer esse terceiro tema da agenda econômica. Lembrando que ele já foi aprovado aqui na Câmara, sofreu modificações no Senado Federal e agora ele retorna para a análise dos deputados para eles decidirem se as mudanças que vieram do Senado serão incorporadas ou ficará exatamente o texto que já tinha passado aqui. O tempo é curto e a expectativa é que esses três temas sejam votados até sexta-feira. A gente segue acompanhando aqui de Brasília e agora volta ao estúdio.